E olha só, pessoal, a gente continua falando ainda sobre acidentes, só que desta vez um acidente doméstico. A gente tem falado muito aqui a respeito da falta de energia, de piques de energia, por conta do calorão, o sistema da Electro, os transformadores não têm dado conta, tem ocorrido uma sobrecarga no sistema, e na semana passada, semana retrasada, inúmeras foram as reclamações de falta de energia elétrica em Três Lagoas. E uma senhora, gente, uma mulher, uma idosa de 70 anos, ela sofreu um acidente dentro de casa durante a falta de energia elétrica. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este acidente. Acompanhe. A aposentada Tereza Otávia, de 70 anos, está internada há oito dias na enfermaria do hospital, depois que sofreu uma queda dentro de casa. A casa dela fica localizada na Viela Isidoro Nunes da Mota, no bairro Jardim Sete Sul. A queda aconteceu no dia 27 de setembro, após faltar energia elétrica, na região, em decorrência à onda de calor que castigou Três Lagoas. Ainda acamada, a dona Tereza conta como sofreu o acidente. Fiquei 15 horas sem energia. Quando foi 3 horas da tarde, a energia voltou. Quando foi de 8h30 para 9h da noite, ela começou a oscilar. Aí eu fui para a minha cama, os meus depiladores apagaram tudo, o ar-condicionado, tudo. Eu peguei e desliguei, para não voltar e queimar tudo, né? Desliguei e deitei na minha cama. Aí, quando foi mais ou menos assim, uns 15 minutos depois, a luz apagou de uma vez. Puf, apagou tudo. Aí eu deixei o isqueiro e a vela em cima do rack, né? Fica em frente à minha cama. Aí eu peguei e fui pegar o isqueiro. Já sabia mais ou menos de cor e salteada onde estava o isqueiro, né? Mas, quando eu pisei no chão, a cama virou assim, ó. Que é meio mole, né? O colchão. E eu fui para o chão, bati a perna no rack e já senti o estralo da minha perna. Escutei o estralo, né? Aí fui para o chão. Aí, isso aqui mesmo deslocou e eu não consegui mais mexer esse braço aqui. Só esse daqui. Digitei para a menina com essa mão aqui. Ainda bem que não tremeu, né? Com a queda, Dona Tereza fraturou a tíbia da perna direita e o ombro direito. Naquela noite, a mulher ficou jogada ao chão e no escuro por mais ou menos uma hora e meia, tentando manusear o celular com a mão esquerda para chamar socorro. Foram os amigos que chegaram até a residência dela e acionaram o SAMU, que encaminharam a idosa até o hospital auxiliadora. Dona Tereza passou por cirurgia na tíbia, onde os médicos instalaram um fixador na tíbia. Este fixador irá ajudar na rigidez e estabilidade na estrutura óssea. A mulher não tem data para receber alta do hospital, mas o trauma de ter ficado jogada no chão e no escuro, ela não esquece. Quase uma hora aguardando socorro do SAMU. Mas eu continuei de bruxo do mesmo jeito que eu estava no chão, sem se mexer. Aí eles chegaram, me mobilizaram e me trouxeram para aqui. Na última semana de setembro, os termômetros em Três Lagoas chegou a registrar 40 graus. E nessa onda de calor, vários bairros da cidade registraram a falta de energia elétrica. Em outros pontos, a população relatou picos de energia elétrica. Comerciantes e moradores estavam preocupados com possíveis prejuízos e eletrodomésticos queimados. No caso da dona Tereza, o prejuízo foi na saúde. A idosa já sabe o que irá fazer assim que receber a alta. Entrar com a ação na justiça contra a eletro. Pela ressarção que eu perdi. E o que eu estou perdendo. Entendeu? Para entender que cidadão não é só pessoa da alta eletro. Cidadão é aquele que paga eletro para ter a energia elétrica. Entendeu? Aqueles que pagam uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone. É para ter a conta de água, a conta de luz e a conta de telefone, sendo necessita. Entendeu? Não é para você ficar 15 horas, 14 horas, 18 horas, 20 horas sem energia. Entendeu? Ainda mais as pessoas de idade. Eu não me sinto tanto uma pessoa de idade assim, porque eu sei que tem muitas pessoas de idade pior do que eu. Né? Que usa oxigênio, que usa aparelhos que precisam da energia. E se não tem, vai morrer? Né? Então, eles têm que prestar mais atenção a isso. Então, vamos lá.